Dois homens morreram em um acidente em uma rodovia que liga Polônia à União Paulista hoje de madrugada. Segundo informações da Polícia Rodoviária de Votoporanga, o acidente foi por volta das 4h30 da manhã, mas os corpos já foram encontrados em torno das 9h30 da manhã por trabalhadores que passavam pelo local. As vítimas estavam em um carro com placas de Monte Aprazível. Gabriel José Orlandi, de 22 anos, e Júnior Ferrari Martins de Arruda, de 20 anos, morreram no local. A polícia ainda não sabe o que teria provocado o acidente.